Capítulo 10 – Na borda do mundo O Olavo faz uma nova revisão do que foi visto, com ênfase que o problema do epicurismo não é exatamente o positivismo, ou a negação do a priori, mas sim a repensão da inteligência teorética por uma auto-persuasão retórica que voltaram a transformar o mundo, abdicando assim dos deveres da inteligência pessoal e se submetendo às ilusões coletivas, que passam por verdades forçadas por repetição. Com isso se busca a obtenção do império, luta constante na história da humanidade desde Roma. O workshop sobre ética é mais um braço disso. Por fim, com a nova religião maçônica americana, construir esse império. Capítulo 10 – Na borda do mundo O Olavo faz uma nova revisão do que foi visto, com ênfase que o problema do epicurismo não é exatamente o positivismo, ou a negação do a priori, mas sim a repensão da inteligência teorética por uma auto-persuasão retórica que voltaram a transformar o mundo, abdicando assim dos deveres da inteligência pessoal e se submetendo às ilusões coletivas, que passam por verdades forçadas por repetição. Com isso se busca a obtenção do império, luta constante na história da humanidade desde Roma. O workshop sobre ética é mais um braço disso. Por fim, com a nova religião maçônica americana, construir esse império. O workshop de ética conseguiu usar bem a dicotomia esquerda e direita para tirar proveitos, tanto do lado libertino da esquerda quanto da retórica moralista da direita. Parte disso passa pela economia, que nas palavras do ministro da economia da época foi mal interpretada. Ele, como Mises, diziam que economia não deve se importar com os juízos de valor. Mas isso não é verdade no marxismo. Com isso, o esquerdismo nacional ia mudando seu discurso, deixando de lutar contra o capitalismo e se empregando a favor da reforma agrária e igreja. Vemos que a ascensão dessas pequenas castas e a base das forças é devido à concentração do poder produzido por muitos na mão de poucos. Tudo que foi descrito aqui não é apenas uma luta entre ideologias contrárias, mas sim um esforço conjunto de destruir toda a vida espiritual do planeta, criada pelas três grandes antigas religiões. Esse fim das ideologias nada mais é que a vitória da grande ideologia estatal laicista, com tanta ênfase a ponto de que o Estado, ao não conseguir cumprir uma pauta impossível, sofresse fortes sanções, principalmente por não conseguir cumprir suas próprias leis, algo essencial à época para derrubar o governo Collor. Essa falta de senso prático era utilizado, agora, em favor das esquerdas, atributo que sempre foi visto como motivo de chacota por outras ideologias. Com isso, o esquerdismo nacional ia mudando seu discurso, deixando de lutar contra o capitalismo e se empregando a favor da reforma agrária e igreja. Vemos que a ascensão dessas pequenas castas e a base das forças é devido à concentração do poder produzido por muitos na mão de poucos. Tudo que foi descrito aqui não é apenas uma luta entre ideologias contrárias, mas sim um esforço conjunto de destruir toda a vida espiritual do planeta, criada pelas três grandes antigas religiões. Esse fim das ideologias nada mais é que a vitória da grande ideologia estatal laicista. Com isso, o esquerdismo nacional ia mudando seu discurso, deixando de lutar contra o capitalismo e se empregando a favor da reforma agrária e igreja. Vemos que a ascensão dessas pequenas castas e a base das forças é devido à concentração do poder produzido por muitos na mão de poucos. Tudo que foi descrito aqui não é apenas uma luta entre ideologias contrárias, mas sim um esforço conjunto de destruir toda a vida espiritual do planeta, criada pelas três grandes antigas religiões. Esse fim das ideologias nada mais é que a vitória da grande ideologia estatal laicista.